Bem, hoje sexta-feira 28 de agosto, são agora 17 horas e 59 minutos Os nossos pescadores chegaram hoje, claro, fazendo filé nesse horário Porque devido ao vento, né, tivemos muito vento aí nos últimos dias Eles não conseguiram ir pescar e hoje sim, vieram aí, trouxeram bastante peixe Olha aí, olha aí quanto peixe aí galera A galera trouxe aí bastante peixe aí agora no final da tarde E a gente está aí mostrando pra vocês Olha aí quanto peixe aqui na praia aí Os nossos pescadores aí Que peixe é esse aí, que peixe é esse aí? Dizem que é uma trombeta Trombeta é o nome desse peixe? Vamos mostrar aqui O bico é grande, mas a boquinha dele é bem pequenininha Olha só a curiosidade aí, olha aí a boquinha dele como é pequena Olha só, olha o... Nunca vi esse peixe aqui Nunca vi, e esse aqui é uma extensão da cauda dele? É, isso aí, a extensão da cauda dele Olha só pessoal, olha aí a curiosidade Peixe curioso aqui, hein Peixe curioso, mas a gente está aqui, olha aí Olha só que interessante Olha aí, a galera aqui continua fazendo o filézinho Nós vamos estar aqui mostrando pra vocês Tem mais peixe aqui, galera Tem mais peixe aqui Tem bastante peixe ali Tem mais caixas ali, daqui a pouco os peixes vão vir todos pra cá É o filézinho aí mostrando pra vocês aqui Estamos aqui na beira da praia Repetindo hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto Já agora 16 horas, 18 horas um minuto Pessoal, hoje fazendo o filézinho um pouquinho mais tarde aí Devido às condições climáticas, né Que tivemos aí nos últimos dias Então a gente vai trazer outras imagens pra vocês aí Fica aí ligado Hoje, normalmente a gente mostra essas imagens, né Sempre na parte da manhã Sempre na parte da manhã Porque é normal Essa cena vocês assistirem sempre pela manhã Mas hoje, né, como eu já falei Devido às condições climáticas, né Nossos pescadores ficaram aí muito tempo sem pescar Dois dias e meio Então o peixe hoje mudou o horário, né Mas amanhã de manhã vai ter bastante peixe aqui também E vocês vão acompanhar aqui nas nossas transmissões Olha aí Isso é garopaba, hein Garopaba sendo garopaba Aqui, a gente tá aqui mostrando Olha aí, as garivotas Pessoal, olha aí As garivotas voando aqui na nossa frente Isso é garopaba É garopaba sendo garopaba Como vocês veem aí Estamos no final da tarde De sexta-feira, dia 28 de agosto Curiosamente Com os filés nesse horário Porque o horário hoje realmente mudou bastante, né Mudou bastante Mas tá aí Olha aí, a gente trazendo essas imagens pra vocês Isso é garopaba sendo garopaba Olha aí, tem mais peixe naquela caixa Aquela outra caixa, mas ali no meio da tela também Com mais peixe Olha aqui, esse peixe comprido aqui Olha só que interessante, né Segundo o pescador, o nome do peixe é peixe trombeta Ele tem um bico grande, mas uma boquinha bem pequena que mal cabe um dedo E é um peixe grande aqui, hein É um peixe grande Aqui temos mais peixe, né Da galera aqui que está fazendo filé Vocês estão vendo aí, ó Abrótia, anchova, né Pra quem não conhece, a anchova é esses dois peixes meio azulados aqui na nossa frente Nas laterais da caixa E aqui as abróteas que vão virar filé, né Tudo isso aqui vira filé Esse é o nosso pescador aí trazendo essas maravilhas todos os dias aqui pra gente Em Garopaba, como eu disse Hoje, excepcionalmente, o peixe veio nesse horário Devido às condições climáticas, mas está aí É o peixe nosso de cada dia aqui no Garopaba SC Notícias